A dupla Lucas e Luan esteve na Santa Casa de Setãozinho na manhã desta quarta-feira para entregar o resultado do que aconteceu em relação à sua live. O próprio Lucas fala com a gente. Obrigado por estar aqui participando na nossa entrevista. Como foi o resultado da sua live que foi entregue aqui nesta manhã desta quarta-feira? Bom dia, Jota. Um prazer falar contigo, né? Reencontrar o amigo, que bom. Um abraço do Lucas para todos que estão nos assistindo neste momento. Ô Jota, nós estamos com a nossa assessoria entregando ali os resultados e eu ainda não estou 100% a par. A única coisa que eu quero dizer é que nós fizemos com muito amor, de coração. Eu sei que o resultado é muito bom, graças a Deus. A gente ganhou uma máquina que a gente transferiu para a Santa Casa, que ela custa 27 mil reais. Ela desinfecta 500 pessoas por hora, todos os tipos de bactéria, inclusive o Covid. Essa máquina, até onde eu conheço, sei, é um modelo que foi usado na China ao combate também da pandemia, do Covid. Então, fora doações de dinheiro, que graças a Deus foi bom, patrocínios, a gente ganhou um garrote que vale bastante, a gente doou para poder fazer um sorteio ou um leilão. Ganhamos uma máquina de motosserra, que é um grande valor também. Quer dizer, teve, assim, vários tipos de doações do Brasil inteiro, graças a Deus. A live foi muito boa, a gente teve uma repercussão fantástica e o amor imenso de poder ajudar. Nós trouxemos o nosso querido amigo Carilli, que foi técnico do Corinthians, nosso amigo, que tentou doar por telefone, não conseguiu, mas está entregando aqui, graças a Deus, cinco mil reais para Santa Casa também. Então, a gente está muito feliz de estarmos aqui, podendo contribuir com a nossa cidade, que a gente ama tanto. Luan, emoção de estar por aqui. Muito grande, bom dia, Jota, bom dia a todo o pessoal que te acompanha. O Lucas falou de um lado, eu quero falar de outro lado da live, que foi a felicidade de poder receber a contribuição das pessoas que estavam assistindo a essa live. Alguns podiam doar mais, outros podiam doar menos. Mas o importante não é a quantidade, o importante é a ação de coração, que toda ajuda no fim vai somar e vai ser um resultado grande, como foi, maravilhoso. O Carlos Alexandre, que esteve à frente de todo esse trabalho, sem ele a gente não... Nos assessorando, né? Nos assessorando, né? E dando todo aquele apoio para a gente, a família dele ali, o lado da internet, que teve que organizar uma live bem feita, bem difícil de fazer, dá bastante trabalho. E a gente conseguiu, graças a Deus, vamos poder também ajudar vários artistas de Sertãozinho, com CESA. Quem estiver precisando, né? Porque assim, a gente não quis... Pode entrar em contato com? É... pode ser pelo nosso telefone, 8142 1144. Nove na frente? É, nove na frente. Alguns artistas que precisam, não precisam se expor, essa foi a nossa intenção. A gente não quer que as pessoas se sintam humilhadas, porque nesse momento, Lucas Luan, você, qualquer pessoa, necessita da sobrevivência e não fomos nós que provocamos isso. Não é porque nós não somos trabalhador, é porque é uma doença que pegou o mundo, está de joelhos diante de uma doença e todo mundo está sofrendo. Nós conseguimos, graças a Deus, arrecadar muito, mas muitos mantimentos. E a gente vai distribuir para as entidades e também para alguns artistas que possam estar precisando. Porque você imagina, Jota, você que é amigo nosso, você é locutor, você é do rádio, você é da imprensa, você sabe que nós também, quando começamos lá atrás, a gente vivia tocando o JL, a gente vivia tocando na noite e a gente, cara, pegava... JL, para quem não sabe, o JL era onde hoje é a roda da picanha, era do finado e grande amigo João Lovato. João Lovato, nosso irmãozinho. Um abraço para a família dos Lovato, do seu João, né? Então, o que acontece? A pessoa tocava ali por 200 reais durante... Era outro dinheiro, inclusive. É, exatamente. A gente fazia para comer na semana, então vem uma pandemia dessa e quebra a perna de todos nós, né? Então, o músico, o artista, ele está sofrendo demais. Nós somos o primeiro a parar e nós vamos ser o último a voltar. Então, por isso que a gente está lutando, fazendo essas lives, para ajudar os nossos amigos que não têm, de repente, uma gordura para queimar, digamos assim. Um abraço, Luan. Um abraço, Jota. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Um abraço, Lucas. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho. A dupla Lucas e Luan falou aqui na minha rede social, na STVI e também na Rádio Comunitária.